Não dá pra entender, você mudou, o teu olhar diz tudo, baby. Bem que eu tentei, quando eu te beijei, derreteu o gelo, te acendei, porque perdemos tempo, com suspeitas demais, e ferir os sentimentos, com suspeitas demais. A nossa vida em comum, o teu ciúme estragou, fingiu um sonho bom que terminou. Por que você não vê, que eu vivo pra te amar, tanta estupidez tem que acabar. Por que perdemos tempo, com suspeitas demais, e ferir os sentimentos, com suspeitas demais. Não deixe o amor morrer, tira a incerteza do olhar, confia e vem viver, amor vem sem medo, te quero, vem amar. Não dá pra entender, você mudou, o teu olhar diz tudo, baby. Bem que eu tentei, quando eu te beijei, derreteu o gelo, te acendei, você mudou, o teu olhar diz tudo, Você mudou, você mudou, o teu olhar diz tudo, baby. Não dá pra entender, você mudou, você mudou, o teu olhar diz tudo, baby. Você mudou, você mudou, o teu olhar diz tudo, baby. Você mudou, você mudou, o teu olhar diz tudo, baby. Legenda Adriana Zanotto